Olá, boa noite. Informação, serviço, investigação, denúncia, os fatos que são notícia do estado. É o Rio Grande Record que começa com os seguintes destaques. A dor de uma família enterrada a jovem universitária morta num tiroteio em Porto Alegre. O pior da crise no Vale dos Sinos, 20 mil pessoas estão sem emprego. Sofrimento e espera é o retrato da busca por atendimento médico nos postos de saúde. Os gaúchos no Campeonato Brasileiro é o Grêmio contra o Juventude no Olímpico. E o Internacional no Morumbi contra o São Paulo.